Olha aí pessoal, começando mais um vídeo, mais uma promoção de veículos aí pessoal Alexandre dos Carros na área, como é que vocês estão, tudo jóia? Deixa o like pessoal, não se esquece Sou corretor pessoal, e peguei essa caminhonete aqui para vender Aqui no Feirão de Itaguatinga, Brasília, Distrito Federal Isso aqui é uma Frontier, a Diesel É 2002, 2003 Completa, está para vender, já já eu falo o preço para você, fica no vídeo até o final Esse carro aqui é o seguinte, é 4x4 Ela está com esse adesivo aqui, na lateral Show de bola Muito boa Olha aí Dá uma olhada aí, carrinho bom, está com essa plotagem aí, esse adesivo, esse que é colocado Vamos ver como é que estão os pneus dela, esse pneu aqui está 70, 80% bom Tem essa roda de liga leve aí, muito boa Já já eu falo o preço, fica no vídeo aí, beleza? Os bancos dela aí, tudo perfeito Isso aqui não é couro, parece, mas não é couro ecológico, né? Não é couro mesmo, ele é legítimo, né? Uma tossezinha aqui, olha Essa aqui é o câmbio manual e ela é 4x4 Está muito boa pessoal, dá bem inteira ela Fica conservada, o motor dela é diesel Motor 2.8 Está apertado aqui para filmar, viu gente? Fazendo uma manobra aqui para fazer as filmagens aqui, olha Tudo está apertado demais Pessoal, é o seguinte, 48 mil reais, tá? 48 ele está querendo ela aí Ela é 2002, 2003, a diesel 4x4, completinho, carro muito bom, viu? 48 mil, quem quiser O carro está aqui em Taguatinga Aqui no feirão de automóveis aqui Você entra em contato comigo, meu telefone vai estar aí na descrição E eu entro em contato com o proprietário Eu vou fazer a ponte entre o comprador e o vendedor, beleza? Sou o Alexandre dos Carros, sou o corretor E peguei essa caminhonete aí para vender Se você gostou, só você me chamar, beleza? Olha aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no feirão de carros em Taguatinga Alexandre dos Carros na área Pessoal, é o seguinte Sou o corretor e peguei essa F1000, a gasolina aqui para vender, tá? Essa caminhonete aqui, ela é 98, 1.998 É um carro a gasolina Ela está com 120 mil quilômetros rodados Carro em perfeito estado de conservação Ela teve uns retoques na pintura Essa parte traseira dela aqui, já foi pintada Que eu estava olhando o carro agora Está com 4 pneus semi-novos Não é carro trabalhado, é um carro que trabalhou É um carro que foi usado mais em cidades, entendeu? O que eu estou vendo aqui, foi dado um banho de pintura assim Mas é só para ficar bonito Mas não é carro amassado, você vê que as borrachinhas estão tudo certinho Eu tenho um carro muito bom, está para vender Já já eu vou falar o preço para você Fica no vídeo até o final aí, pessoal Olha que F1000 alinhado, olha o alinhamento desse carro Carro liso de lata, viu? Muito boa mesmo O carro é 98, a gasolina está com 4 pneus BF Gold Pneu aqui, custa uma média de R$ 1.500 a R$ 1.600 Cada pneu desse, está com 4 pneus Roda dela original de fábrica Muito inteira, pessoal E o preço dela está muito bom Ela está com 120 mil quilômetros rodados É um carro a gasolina Vou mostrar a interna Vou mostrar o motor para vocês, dá uma olhada E o preço dela está excelente Fica no vídeo que já já eu falo Calma, ó, ela, acho que é básica esse carro, viu, pessoal Não tem, não deve ter aí, não Ela deve ser básica Ela deve ter direção hidráulica, só Ó, aqui ela não tem forro que ela tem Entendeu? Ela tem uma borracha original dela, né Os bancos dela já foi refeito Eu acredito que esses bancos aqui não é original Mas a tapeçaria é do modelo original Né? Aí, ó Essa bola do câmbio aqui não está original Ela está com 121 mil quilômetros rodados O painel dela não tem defeito Está tudo perfeitinho Carro muito bom, viu, pessoal Vou abrir o cofre dela aqui para dar uma olhada Para nós ver o motorzão dela O motor dela é seis cilindros O motor é gasolina Mil novecentos e noventa e oito Muito bom, inteiro, hein Tem até calhinha de chuva que eu estou vendo ali Vamos abrir aqui esse capô aqui Para nós dar uma olhada Pessoal, esse carro na mão de um colecionador Vale muito dinheiro, viu Mas aqui está sendo vendido muito mais barato Está sendo vendido pelo preço normal O motor dela é seis cilindros a gasolina Com seis bicos injetores Motor tudo original Cento e vinte mil quilômetros rodados Selos Muito boa, viu Bem conservada Nunca foi batida na vida, não Muito toque, viu Pessoal, o valor dela Cinquenta e três mil reais, tá, pessoal Quem quiser comprar Cinquenta e três mil reais é o valor dela Ela é noventa e oito Ela é a gasolina Se fosse a diesel O carro custava oitenta mil, noventa mil, tá Se ela fosse a diesel, turbo, né Como ela é a gasolina Cinquenta e três mil reais Para vender no dinheiro Na troca o valor sobe, tá Ele falou para mim que esse preço é dinheiro Porque ele está precisando Esse carro aqui é show Na mão do colecionador vale muita grana, viu Muito top mesmo essa F1000 aqui Gostou? Chama no WhatsApp Eu sou o Alexandre dos Carros, sou o corretor E peguei esse carro para vender Você vai falar comigo Eu vou falar com o proprietário Vou fazer a ponte Entre o comprador e o vendedor, beleza? Deixa o like Se inscreva no canal, galera Tamo junto de misturado Tchau e obrigado Deus abençoe Tchau e obrigado Tchau e obrigado Tchau e obrigado